Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui, nessa manhã, cultuando ao Senhor. Esse é privilégio que nós temos como filhos, como servos do Senhor, transformados pelo poder do Evangelho. Estamos aqui congregados. E eu convido você, para a nossa meditação nessa manhã, a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 24. Atos, capítulo 24. Do verso 22 ao verso de número 27. Atos 24, de 22 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, Quando descer o comandante Lízias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, Vindo Félix com Druzila, sua mulher, que era judia, mandou-o chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando-o ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, Por agora, podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor, Orcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Meus queridos, eu não sei como é que é na casa de vocês. Lá em casa, tem uma situação bem curiosa. Determinados tipos de tarefas, eu não preciso nem que a Andrea me peça para poder fazer. Eu vou lá, pego e faço. Chego na hora do almoço, vejo que tem um monte de louça lá no escorredor de pratos, vou lá, pego o paninho, começo a secar, já sei que ela vai pedir depois mesmo, então já adianto o negócio. E, muito bem, só que tem determinadas tarefas que, confesso para os irmãos, eu vou para o hotelando enquanto puder. Há um tempo atrás, morávamos ainda lá no Espírito Santo, em Barra de São Francisco, e tinha uma lâmpada queimada, num ambiente que tinha outras lâmpadas. Então é aquela situação, de vez em quando a Andrea, meu bem, tem que trocar a lâmpada. Não, mas tem as outras lâmpadas ali e tal. E, de vez em quando, ela sempre ficava, a gente chega naquele momento de quase falar assim, não precisa ficar me avisando de seis em seis meses que precisa trocar a lâmpada. Eu sei, estou vendo que a lâmpada dá queimada. Então, tem determinadas coisas, a gente fala dessas coisas, a gente observa os olhares, os cotovelos mexendo, a gente não sabe se está bem que lá em casa não acontece desse jeito, então, está vendo? Tudo igual mesmo. Mas o que acontece é que nós, muitas vezes, sabemos o que devemos fazer, conhecemos a causa, mas não tomamos atitude. Ou não queremos tomar atitude. É o que acontece aqui nesse texto. Félix já tinha ouvido o advogado da parte dos judeus, Tértolo, já tinha ouvido a defesa do próprio Paulo, sabia da situação, podia tomar a sua decisão ali, mas não fez. Assim, não fez. Essa história, queridos, começa muito antes. No capítulo 21, a gente vê Paulo chegando da sua terceira grande viagem, sobe a Jerusalém para adorar, ali os judeus fazem um alvoroço até o ponto de prenderem Paulo. E aí, sim, aí acontece toda essa situação. Paulo é preso, tem que se defender diante do cenédrio, fala, olha, nós estamos falando a mesma coisa, vocês creem na ressurreição, eu estou falando de alguém que ressuscitou, vocês não creem na ressurreição? E parece que não encaixava as ideias ali e tudo mais, mas Deus encoraja Paulo, fala, olha, eu quero você lá em Roma, eu quero que você pregue lá em Roma, então tudo que está acontecendo é para que você vá para lá, é o que eu quero. Então, Deus mostra ali a Paulo o que ele quer de Paulo, mostra e encoraja a Paulo a continuar naquele rumo ali mesmo. Deus livra Paulo de uma armadilha dos judeus e, por causa disso, Paulo é encarcerado em um outro local para que pudesse ser protegido, vai para a cesareia e, por causa disso, ele se encontra aqui com Félix. Para nós, nessa manhã, queridos, eu gostaria de observar três coisas muito interessantes aqui nesse texto. E a primeira coisa é que nós, a primeira coisa que nós vamos observar são os ouvintes de Paulo. Observe que, aqui nesse texto, não só Félix vai ouvir Paulo, mas Drusila. Alguns estudiosos acreditam até que foi a própria Drusila que pediu para Félix para poder deixá-la ouvir Paulo também, uma vez que ela estava inteirada, era judia, sabia da situação toda e nós vamos ver aqui o histórico deles e vocês vão ver que ela realmente estava por dentro do assunto, ou pelo menos uma parte dele. Félix, queridos, governador da cesareia, foi colocado ali pelo imperador Cláudio e o historiador romano e depois também senador de Roma, Tácito, diz que Félix era um homem cruel e lascivo. Drusila era sua terceira esposa e já tinha se divorciado duas vezes e Drusila já era sua terceira esposa. Mas o caso de Drusila, o histórico familiar de Drusila não era tão bom assim também. Drusila tinha deixado também o seu esposo, o rei Aziz, rei de Emeza, na região da Síria, para poder casar com Félix. Não só essa situação, Drusila também era filha de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I é aquele que passou Tiago ao fio da espada. era irmã de Herodes Agripa II, aquele que logo depois Paulo também vai falar com ele. Um pouco mais para frente, no capítulo 26, os irmãos vão observar isso aí. Ela era sobrinha neta de Herodes, aquele Herodes que mandou matar João Batista. e ela era bisneta de Herodes que mandou matar as crianças de dois anos para baixo quando Jesus nasceu. O histórico familiar não era bom, né? A situação era complicada. No entanto, o que nos chama a atenção quanto aos ouvintes de Paulo é que não são pessoas totalmente ignorantes quanto ao assunto. não são. Observe o verso de número 22 quando diz aqui então Félix conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho adiou a causa. Ele fez uma investigação. Ele conhecia, ele sabia. Alguns acreditam até que fosse pelos crentes de Cesareia, outros acreditam que fosse até pela questão dos soldados, uma vez que Paulo estava sempre acompanhado de um soldado e Paulo pregava o Evangelho àqueles soldados que estavam ali perto dele. Digamos assim, Paulo sempre tinha um ouvinte cativo junto com ele ali e mas ele conhecia, ele sabia, ele conhecia pelo menos mais do que os outros ali sobre o caminho. Ele ouvia frequentemente Drusilla por sua vez como judia sabia de toda história quanto a questão do Redentor da vinda do Messias conhecia essa história poderia até não crer como deveria mas que conhecia com certeza conhecia. Meus queridos mesmo assim mesmo conhecendo essa história Félix não tomou nenhuma posição pelo contrário ele protelou como aquele serviço que você deixa para fazer depois ele protelou a ponto de chegar a dois anos se você for lá no verso 27 diz dois anos mais tarde Félix teve por sucessor porcio o festo e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus manteve Paulo encarcerado uma decisão simples viu que a situação ali que Paulo estava preso injustamente era simplesmente libertá-lo não ele segurou Paulo encarcerado dois anos ah mas não era aquele cárcere escuro de cheiro ruim como foi lá em Filipos realmente não era era um local mais tranquilo tinha uma certa liberdade podia receber mais visitas é verdade mas estava preso do mesmo jeito meus queridos é certo que ele sabia que Paulo era inocente mas não tomou a atitude que deveria tomar a grande questão é o que isso tem a ver comigo e com você quem somos nós quem é você alguém que assume o seu papel de cristão e que sabe que deve fazer e cumpre a sua missão ou fica protelando para o outro dia você assume o seu papel de esposo você assume o seu papel de esposa dentro do seu lar você assume o seu papel de cristão diante dos seus funcionários se você tiver alguma empresa ou se você assume o papel de um funcionário cristão que dá bom testemunho no seu trabalho diante do seu patrão de seus colegas de trabalho você assume a sua posição de crente diante dos seus colegas da faculdade da escola você cumpre a sua missão de servir ao senhor pregando o evangelho a essas pessoas ou simplesmente deixa para amanhã quem sabe semana que vem vou orar mais um pouquinho vou estudar mais um pouquinho mas esse estudar mais um pouquinho nunca acontece porque você fica protelando talvez você seja mais um curioso como Félix e Drusila aqui se apresentaram pessoas curiosas sabe aquela pessoa que vai ao culto todo domingo para ouvir ter uma ouvir os cânticos gosta muito dos cânticos ouve as mensagens gosta muito das mensagens mas não passa disso não toma postura é possível que se você perguntar a pessoa sabe fazer uma uma dissertação sobre algum assunto das doutrinas bíblicas assim muito bem mas se perguntar você vive isso aqui é algumas coisas mais difíceis né ou seja joga para frente não cumpre a sua missão é só um curioso querendo aprender mais mas esse conhecimento só enche o seu coração de soberba não coloca em prática quem somos nós os curiosos os procrastinadores Félix estava ouvindo ali conhecia o caminho sabia da posição que deveria tomar quis ouvir Paulo mais uma vez e diz o texto que ouviu depois outras vezes mais mas parece que aquilo não entrava no seu coração como está a sua vida está do mesmo jeito nós precisamos tomar um certo cuidado Tiago Tiago quando escreve a sua carta lá no capítulo 1 ele diz que nós não podemos ser somente ouvintes nós devemos ser ouvintes e praticantes porque aquele que somente ouve a palavra é como aquela pessoa que vai ao espelho vai lá se maqueia se penteia e tudo mais e beleza mas quando sai dali não sabe se bateu um vento e o cabelo esvoaçou não sabe mais como é que está temos que tomar cuidado queridos para quando sair daquela porta ali quando acabar esse momento de culto escola dominical sair daquela porta ali para fora não acontecer isso aqui e foi mesmo que cantamos foi mesmo que nós ouvimos nessa manhã que foi mesmo que o professor lá da escola dominical falou ah deixa ir lá no vídeo ver de novo algumas salas aí tem o vídeo né que bom tem esse recurso outras não tem precisa ter essa palavra na mente e no coração e praticá-la no seu dia a dia não sejamos somente ouvintes sejamos praticantes dessa palavra a segunda coisa queridos que nós observamos nesse texto é a mensagem vimos que temos ouvintes aqui félix e drusila e agora no verso 25 lucas registra a mensagem de paulo quando estes dois quando este casal foi ouvir paulo diz o verso 25 dissertando a ele acerca da justiça do domínio próprio e do juízo vindouro ficou félix amedrontado paulo vai direto ao ponto paulo é direto ele não faz rodeios ele não se importa com a posição daqueles que o ouvem já aconteceu isso com você de chegar um momento você falar para alguém e você fala assim não preciso criar um ambiente de amizade primeiro eu não vou chegar dizendo que eu sou crente nem com esses palavreados de crente e nem com mensagem do evangelho não primeiro eu vou fazer um rodeio aqui eu vou me apresentar criar um laço de amizade aí depois eu me apresento como crente espero que não seja dessa maneira que aconteça com você paulo não faz isso paulo vai direto ao ponto ou talvez você pudesse pensar assim poxa vida paulo podia né fala assim fazer alguma gradinha ali para félix para poder félix soltar ele logo ali era melhor paulo solto não não era paulo já tinha recebido o encorajamento do senhor falando eu quero você em roma paulo não ia vender os seus princípios não ia abrir mão dos seus princípios por causa de liberdade não ia o pensamento de paulo queridos é muito mais profundo do que isso tanto é assim que lá em filipenses capítulo 1 verso 21 ele declara que para ele o viver é cristo e o morrer é lucro ele não se importava se ele continuaria preso se ele morreria ali naquela prisão ou se seria liberto ele não se importava ele estava ali para fazer a vontade do senhor então ele vai direto ao ponto e ele prega aquilo que ele precisa falar e a mensagem de paulo queridos é bem presbiteriana três pontos ele vai falar sobre a justiça e quando ele fala sobre a justiça ele não está falando sobre a questão da sua situação injusta ele não está falando ali porque ele estava preso injustamente ele não está falando dessa justiça não é sobre essa justiça que ele estava sofrendo o contrário ou seja ele estava sendo injustiçado que ele está ali expondo paulo fala sobre a justiça de deus ele precisa alertar a félix e drusila sobre o seu pecado e que a ira de deus estava sobre eles a justiça de deus viria sobre eles deus é santo os seus padrões são santos e nós somos transgressores desses padrões por isso o que cabia a mim e a você era a condenação eterna se não fosse pela graça do senhor jesus nós não estaríamos aqui louvando o nome santo do nosso deus estaremos aí andando como mortos vivos vivos carnalmente falando mas espiritualmente mortos por causa dos nossos delitos e pecados é isso que paulo está expondo a félix e a drusila eles eram pecadores e precisavam da graça do senhor porque a justiça de deus viria félix estava julgando a casa a causa de paulo mas um dia félix se apresentaria ao grande juiz félix estaria diante do grande juiz e o que ele receberia seria a justiça de deus e ele sofreria com a ira de deus por causa da justiça de deus se deus não transformasse o seu coração e não aplicasse a salvação por meio de jesus cristo em seu coração essa é a justiça que paulo está expondo essa é a justiça que nós aqui pregamos e falamos por meio de jesus cristo se chamamos de justificados não é por causa daquilo que fazemos mas por causa daquilo que cristo fez por nós a segunda coisa o segundo ponto da mensagem de paulo é o domínio próprio Warren Wisby diz que o ser humano é capaz de controlar quase tudo menos a si mesmo o domínio próprio queridos é virtude do fruto do espírito então aquele que conhece a deus e foi transformado pelo poder do evangelho justificado em cristo controla ou tem o poder vindo do alto quando nós clamamos ao senhor para que controle os seus desejos carnais félix e drusila não tiveram essa transformação não eram novos não teve um novo nascimento não eram regenerados mas isso também não isentava não os isentava de dominar os seus impulsos carnais a gente vê isso claramente queridos lá em gênesis capítulo 4 quando deus ali conversando de caim sabe a inveja e a ira que tomou conta de caim e fala assim olha caim o pecado está aí no seu coração o seu desejo vai ser contra você mas cabe a você dominá-lo é responsabilidade era responsabilidade de caim também era responsabilidade de félix e drusila assim como é minha responsabilidade sua responsabilidade dominar não ser dominados pelo pecado uma vez que fomos libertos do poder do pecado uma vez que fomos libertos da escravidão do pecado da condenação do pecado não podemos ser mais controlados pelo pecado é por isso que João na sua primeira carta no capítulo 3 o verso 6 ele diz que todo aquele que conhece a deus não vive pecando mas todo aquele que vive pecando nunca viu nem conheceu a deus paulo chama atenção de félix e drusila eles deveriam controlar os seus desejos carnais e é por causa disso que veio medo o coração deles e nós temos crido na justiça de deus no cristo que nos justificou temos buscado exercer o domínio próprio como evidência do fruto do espírito no nosso coração nós dizemos que somos regenerados nascemos de novo somos servos de cristo fomos feitos filhos de deus porque cremos em jesus cristo e o domínio próprio está sendo exercido quero lembrar mais uma vez você já deve ter ouvido isso o domínio próprio não é um dos frutos do espírito ele é fruto do espírito a bíblia não fala que existem nove frutos do espírito quando fala sobre aquelas nove virtudes lá em gálatas está falando do fruto é um fruto só ou seja alguém que foi regenerado exerce aquelas virtudes não é aquelas eu sou mais forte nessa aqui esse aqui eu tenho esse aqui eu não tenho não ou você tem o fruto ou você não tem o fruto e dentro desse fruto está o domínio próprio temos exercido queridos ou temos deixado os desejos carnais tomar conta do nosso coração se é dessa se é essa última situação você precisa rever se realmente cristo habita em você se realmente o evangelho já fez sentido na sua vida e o terceiro ponto da mensagem de paulo observando essa questão ainda da mensagem é o juízo vindouro félix era o juiz no caso de paulo mas como eu já falei ele se apresentaria diante do grande juiz é possível que paulo tenha usado a mesma mensagem que ele fez diante dos filósofos gregos lá em atenas no capítulo 17 de atos falando que um dia aquele a quem o senhor jesus a quem o senhor ressuscitou dos mortos o senhor jesus cristo viria para julgar vivos e mortos eles precisavam saber do julgamento eterno faz parte da mensagem do evangelho queridos faz parte da mensagem do evangelho dizer não somente os benefícios as bênçãos da salvação como também dizer das consequências eternas do castigo por causa do pecado todos irão se apresentar ao justo juiz aos justificados está garantido o seu galardão aos não regenerados aqueles que rejeitaram cristo o sofrimento eterno está reservado a eles faz parte da mensagem do evangelho falar as coisas boas do evangelho é muito legal mas não evidenciar as consequências de uma vida pecaminosa pode ser uma armadilha é por isso que muita gente aí vive como se não existisse inferno porque não foi confrontado o seu pecado é por isso que muita gente vive aí ainda que já tenha ouvido do evangelho mas só ouviu as coisas boas do evangelho e as coisas boas que eu digo assim a questão das bênçãos de ir para o céu aquela coisa toda mas não ouviu que precisa se arrepender dos seus pecados porque haverá um grande julgamento e se você não se arrepender dos seus pecados o que está reservado para você não é céu não é purgatório porque não existe mas é o inferno negligenciar essa parte do evangelho é criar uma armadilha para os seus ouvintes Paulo não criou armadilha nenhuma para Félix e Drusila ele foi direto ao ponto e ele falou sobre o juízo vindouro não negligenciou nenhuma parte do evangelho confrontou o pecado falou da justiça de Deus falou sobre a graça de Deus falou sobre o domínio próprio e falou também do julgamento do grande julgamento meus queridos uma terceira parte do nosso texto já vimos sobre os ouvintes já ouvimos sobre a mensagem que Paulo pregou que pregou a eles e prega a nós também hoje e finalizando nós temos aqui a decisão Félix protelou a situação de Paulo ouviu Tértulo ouviu Paulo e adiou a sua sentença ouviu Paulo de novo e segundo texto ouviu Paulo outras vezes no entanto a sua decisão foi completamente diferente daquilo que deveria ser Félix foi confrontado o texto nos diz que ele ficou aterrorizado diante daquilo que Paulo expôs a ele mas a sua decisão diante daquilo que agora era do seu conhecimento foi procrastinar mais uma vez foi adiar foi jogar para frente de novo o coração de Félix continuou endurecido ele continuou na prática deliberada do seu pecado tanto é assim que o texto nos mostra que ele procurou Paulo outras vezes esperando um suborno olha o verso de número 26 esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro pelo que chamando mais frequentemente conversava com ele ele ouvia Paulo não para ouvir a mensagem específica de Paulo que deixou ele amedrontado mas para poder ver se conseguiam um dinheirinho a mais quem sabe daqueles donativos que as igrejas mandavam para Paulo quem sabe dos parentes de Paulo para poder libertar ele mais rápido mas ele esperava um certo suborno que não aconteceu claro óbvio meus queridos irmãos muitas vezes nós somos assim nós vivemos debaixo da síndrome da dieta amanhã eu começo amanhã eu faço com certeza semana que vem está no final do mês não é o nosso caso que está no início do mês digamos supostamente está no final do mês vou esperar o mês que vem para começar e assim vai amanhã eu começo a minha leitura bíblica amanhã com certeza eu vou separar um tempo um tempo para orar é certo eu vou começar o meu culto doméstico sem sombra de dúvida na segunda feira que é amanhã com certeza eu vou me santificar mais vou marcar uma data que seja uma data assim marcante que aí eu vou começar ali e vai e bola para frente meus queridos você não sabe o que vai acontecer com você daqui a cinco minutos e você está querendo deixar isso para amanhã ainda o tempo é hoje o salmista diz que hoje se ouvir diz a sua voz não endureçais o coração você está querendo ainda ficar debaixo dessa síndrome da dieta que começa na segunda e termina na terça começa no café da manhã e termina no almoço não pode queridos não deixe para fazer aquilo que você tem que fazer agora para depois você sabe o que deve fazer agora o que você vai fazer com o que você sabe Félix tomou uma decisão mas ele adiou ele não deu nenhum pronunciamento esperou até outra pessoa vir ele tomou uma decisão porque quando ele não tomou decisão ele estava tomando uma decisão quando você não decide nada você está decidindo alguma coisa você está decidindo protelar você está decidindo adiar você está gostando do jeito que está está legal está mais ou menos mas está bom está indo a lâmpada está queimada mas tudo bem tem outras lâmpadas ali iluminando o momento ainda que onde eu estou ficando ali está meio escurinho mas não tem problema não está totalmente escuro larga essa vida medíocre espiritual e busque santificar hoje o tempo é agora não deixa a carne prevalecer se alimente espiritualmente você sabe o que deve fazer você ouve essa mensagem domingo pós domingo quartas feiras e outros cultos mais talvez até pela internet mas até agora você não tomou a decisão ou melhor tomou de continuar adiando até quando vai passar dois anos você está achando que você controla o seu futuro o tempo é hoje queridos o tempo é agora o que você faz com aquilo que você sabe você precisa tomar uma decisão concluindo queridos félix conhecia acuradamente sobre o caminho o senhor jesus é este caminho do qual félix conheceu que paulo pregou e todo aquele que anda por este caminho tem a vida eterna mas todo aquele que ainda ainda que saiba profundamente ainda que tenha a confissão de fé na sua cabeça decoradinha mas isso não mudou a sua história ainda que você conheça a bíblia de capa a capa mas isso ainda não mudou a sua história não mudou o seu procedimento não fez a sua decisão ser mudada você continua condenado pelos próprios caminhos do qual você tem andado provérbios 14 e 12 diz que há caminhos que ao homem parece direito mas o seu fim é caminho de morte você conhece o caminho você já ouviu várias vezes sobre este caminho então ande neste caminho o senhor jesus cristo a mensagem do evangelho queridos como paulo pregou a drusila e a félix é clara é objetiva ela não é obscura queridos você está ouvindo mais uma vez sobre ela ela confronta o nosso pecado ela mostra o que nós precisamos ela precisamos nós precisamos de um salvador nós precisamos de um redentor e aqueles que creem no senhor jesus já tem o salvador porque ele é seu salvador porque ele é senhor da sua vida se ele não for senhor da sua vida ele também não é seu salvador mas ela diante disso diante disso o que você vai fazer com o que você sabe nessa manhã nessa manhã se você ainda continua dentro da sua vida espiritual procrastinando deixando para depois o que você sabe que precisa fazer agora que nessa manhã seja um divisor essa manhã seja um divisor de águas para a sua vida em nome de jesus tome a atitude agora tome a sua decisão agora em nome de jesus fiquemos de pé queridos e e